É o RL, do jeito que elas gostam, tu tá ligado né? E a EGS, o rei do beat Hoje tem festinha, tudo liberado Putaria louca dentro do meu quarto Entre quatro paredes, a dona da C é vela Representa com a bunda, representa com a tcheca Representa com a bunda, representa com a tcheca A casa toda bagunçada, putaria foi demais Mas acordei com a novinha Sarrando, 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 sarrando no pau no pau no pau no pau no pau no pau no Sarrando no pau A casa toda da putaria Na batida do jeito, na batida do jeito, na batida do jeito Que a favela gosta, na batida da putaria Hoje tem festinha, tudo liberado Putaria louca dentro do meu quarto Entre quatro paredes, a dona da C é vela Representa com a Buda, representa com a Tcheka Representa com a Buda, representa com a Tcheka A casa toda bagunçada, a putaria foi demais Acordei com a novinha Sarrando, 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 sarrando no caldo, caldo, caldo Sarrando no pau Sarrando, 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 sarrando no caldo Sarrando, sarrando no pau A casa toda da putaria Inscreva-se, me diga o ninho Sarrando no pau Saura toda da putaria Caldo nada mas Caldo nada mas Paldo nada mas Tu 손 ou seus mas Tchek Tchek